Você sabe o que é pintar com liberdade e poder pintar um abacaxi com liberdade com muito mais segurança? É isso que você vai encontrar no Projeto Salada de Frutas. Esta pintura faz parte do Projeto Salada de Frutas. Vem comigo e aprenda a pintar estes abacaxi com muita liberdade, com o método Pintando com Liberdade. O Projeto Salada de Frutas traz para você 14 modelos coloridos para você usar como referência em suas pinturas, para você poder pintar com muito mais segurança, com muito mais liberdade. Envio para você os modelos coloridos, o risco e o guia de cores. Vem comigo e aprenda a pintar estes abacaxi com muita liberdade, com o método Pintando com Liberdade. Não conhece o método Pintando com Liberdade? Eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo para você falar comigo e conhecer o método Pintando com Liberdade. Todas as cores que eu uso no Projeto Salada de Frutas, elas estão no guia de cores. Mas sempre que você for pintar, use cores parecidas, cores que conversam entre si. Uma escadinha de cores, do tom mais claro para o mais escuro. O abacaxi prevalece o tom de amarelo, tanto na polpa quanto na casca, com alguns toques de verde. Mas sempre use cores que conversam entre si, uma escada de cores. Eu falo bastante da escadinha de cores no curso completo Pintando com Liberdade, para você aprender este método. O método é Pintando com Liberdade. O guia de cores tem todas as cores. Aqui eu estou preenchendo a polpa do abacaxi com um tonzinho de amarelo, que é amarelo-limão com branco. Vou preencher totalmente. Com um pouquinho, colocando somente algumas ranhuras de cor, né? Para não ficar aquele abacaxizinho assim morno, né? Pálido. Aquele abacaxi assim morrendo. Até o siena eu posso marcá-la, né? É fazer algumas marcações insinuando, né? Alguma profundidade no abacaxi. Para pintar a casca, eu vou passar o amarelo-ouro. O modelo colorido vai te orientar em cada etapa da pintura. Olha só, aqui, ó, eu tenho um tom de verde, um tom de verde mais claro. Esse é o verde musgo. Então, ó, eu vou passar, olha só, somente, ó, uma sujeirinha no contorno da casca. Olha, no risco você tem os gomos, né? Que diferenciam. O que é os gominhos, né? Então, ó, ó, verde oliva, aí eu vou passar, ó, somente, também, ó, não preciso definir muito. Porque esse abacaxicinho, ó, você vai insinuar, né, uma casca. Olha só como fica muito mais fácil, ó, somente, ó, com o cantinho do pincel. Eu vou escurecer, ó, entre os gomos, né? Onde eu quero que fique um pouquinho mais profundo, ó, só com o cantinho do pincel, ó, eu dou a impressão que tá mais fundo, né? A cor escura, a profunda. A casca do abacaxi, é, você faz tipo um bico. Você tem aqui, né, a casca do abacaxi, ó lá, o amarelo-ouro. E aí você vai criar um bico aqui, ó, olha só, esse bico aqui. Então, você pode usar, né, um tom mais escuro, ó, pra formar o bico, que é o que vai definir a casca. Olha, escurece, use os tons mais escuros. Você pode até pôr um pouquinho de sépia, né, aqui, que é o que vai definir o bico, tá? E depois, com a cor mais clara, ó, você vai vir e só fazer isso daqui, ó. Então, isso daqui vai criar a ilusão, é, de que é a casca do abacaxi, ó lá. E aqui em volta, né, vai tá, vai tá escuro, ó. É mais ou menos isso daqui, tá? E aí você cria essa ilusão da casquinha, que é o principal, o que que é da casca? É tá verde em volta, escuro aqui e claro aqui. É onde você vai criar a ilusão da casca. Olha só, eu dou aquela escurecidinha aqui, ó, em alguns pontinhos, pra mim criar, né, a ilusão do biquinho, porque é o biquinho que dá a impressão que é casca. Então, ó, só faço um tiquinho, assim, de amarelo, de laranja, né, no caso, ó, pra depois eu vir e clarear. Laranja, né, caramelo, ó. É, você cria uma ilusão de casquinha, ó. Agora, se eu pegar, ó, um tomzinho mais claro, com um pincelzinho pequeno, olha só, ó, eu vou fazer aquele biquinho lá, tá vendo, ó. Aí, esse biquinho aqui, ó, olha só, ó, que vai dar a impressão de que é, é, de que é uma casquinha. Ó, com um pincelzinho agora pequenininha, ó, eu crio aquelas, aquelas entradinhas, né, ó. Não precisa definir tudo certinho, porque esse tipo de pintura, embora, né, eu ouço aí, ó, algumas vezes, pessoas dizem que é, ai, parece realista. Não é realista, tá? É uma pintura, assim, ó, ó, decorativa. É buscando, né, a tua memória de como que é a casca, né, do abacaxi, ó. Olha só, ó, posso colocar um pouquinho de amarelo. Então, você cria a impressão, né, pintura impressionista, ó, é preservando o biquinho, ó, tá vendo? Aí, você cria a impressão de que é uma casca. Aqui, ó, aí você pode, ó, dar umas puxadinhas, assim, pra dentro, ó, olha lá, ó. Em casa é pra insinuar, né, lá, que tem o gominho, tá vendo? Aqui, ó, o verde, verde pinheiro. Com amarelo ou com amarelo ou ouro, você pode, ó, fazer umas saídinhas, né, ó, pra não ficar, é, tudo arredondadinho, né, tudo certinho. A fatia, né, ó, que fica por baixo, lá, eu posso, ó, com siena natural, sempre que ficar por baixo, eu posso escurecer um pouquinho. O modelo colorido fica muito mais fácil, ó. Aqui, eu tô vendo lá no modelo colorido, ó, que eu vou, é, puxar, ó, algumas saídas, né, ó, vou iluminar um pouquinho mais, né. Pintando com liberdade. É o curso completo, você aprende a pintar assim, você vai reconstruindo a tua pintura, ó. Com o amarelo bebê, eu iluminei. Com a cor marfim, eu vou iluminar lá, ó, um pouquinho mais, ó, só com o cantinho do pincel, ó, eu crio algumas ranhuras, né, ó. Com o cantinho do pincel, ó, e eu vou criar aquelas coisinhas que pinica, que é a semente, ó, que é a semente do abacaxi, ó. Só com o cantinho, ó, o cantinho do pincel, eu criei as sementinhas do abacaxi, ó. Com o pincelzinho menor, com a cor CEP, ó, eu vou escuro esse ladinho, ó, só uma encostadinha, né, uma reladinha, ó. Todas as cores que você usa, tá, no guia de cores, que eu envio pra você, risco, né, em PDF e JPG, é pra você imprimir e usar como referência na tuas pinturas, ó. Vou definir a sombra, ó, bem definidinho aqui a sombra, ó, olha como a sombra, né, a sombra realça, ó. Sempre marcando, né, marcando um pouquinho mais, ó, o lado da sombra, lado da luz e sombra, né. Curso completo, eu ensino detalhadamente como você usa a luz e a sombra na sua pintura. Pra fazer parte do curso completo, pra você aprender a pintar com liberdade, é só você clicar aí no link que tá na descrição do vídeo e falar comigo que eu te faço o link do curso. E as minhas alunas aí, né, que não me deixam mentir, as minhas alunas, tem várias alunas que já fazem, né, o curso pintando com liberdade, que já aprenderam aí bastante, né, a pintar com liberdade, ó. Agora aqui, ó, posso arredondar, né, um pouquinho, aquela partezinha dura, né, da abacaxi, ó. Aqui, né, a partezinha que fica cortada, né, o corte, ela ilumina. Então, luz e sombra é o que define, né, a pintura. Então, se você souber entender um pouquinho mais sobre luz e sombra, é, você vai conseguir pintar com muito mais facilidade, tá? É o curso completo, pintando com liberdade, eu te ensino aí, te conto tudo, tá? É pra você aprender a pintar com liberdade, ó, né? Então, é, você usa também, né, além da referência do modelo colorido, é, você pode usar também a tua, a tua memória, né, de referência. E pra finalizar, ó, eu vou insinuar, ó, só um contorninho, né, ó, pra dar, pra definir, né, um pouquinho mais, ó. E pra você receber o projeto com a pintura completa, com o risco, com o modelo colorido, é só você clicar no link, que tá na descrição desse vídeo. E minha dica de hoje, pra você, do projeto Salada de Frutas, foi a fatia do abacaxi. Clica no link e fala comigo. E aí E aí